Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça do nosso Senhor Jesus. Gente, eu tô de volta. Queria, primeiramente, me desculpar por vocês por eu ter ficado muito tempo sem postar vídeos, mas eu fiquei realmente sem tempo, né? E também faltou material e esses negócios aí do momento que nós estamos vivendo, né? Mas voltei aqui pra vocês. Eu sei que o Natal já passou, o Ano Novo chegou, mas eu não podia deixar de fazer essas lindezas aqui e de fazer um vídeo pra vocês verem a execução. Sei que eu tava devendo porque alguém me pediu, não lembro quem me desculpe, a pessoa que pediu a flor, tá? Mas também eu tive que fazer pesquisa pra me achar, né, a flor e tudo mais. Então, hoje no nosso vídeo nós vamos estar fazendo a flor de Natal, tudo muito linda. Os materiais eu vou deixar na descrição, só vocês irem lá e dar uma olhadinha nos materiais necessários, tá bom? Mas são os materiais básicos de sempre que a gente sempre usa, tá? Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje e vamos lá pra nossa... Então, pessoal, pra começarmos aqui a nossa flor de Natal, nós vamos precisar de cinco pétalas do tamanho G, ó, dessas grandes aqui, eu tenho cinco aqui, só que eu vou fazer com a lã branca, porque vai ficar melhor pra vocês verem. E temos que fazer também cinco da média e temos que fazer cinco da P, tá? E o arame, a gente já vai aproveitar, né, o arame pra poder tá fazendo ela já, já o caule dela, né? Porque aí, como vamos juntar todas as pétalas, vai ficar um caule já. Aí, então, o arame aqui, eu cortei ele no tamanho de 60 centímetros. Então, eu vou indicar pra vocês também aqui, ó, esse arame aqui, ó, que eu comprei pelo Mercado Livre, muito bom, tá? Eu achei que eu tava comprando desse azul, porque aqui nos armarinhos, né, a gente sempre acha desse azul. Mas, como eu não tava achando aqui, eu comprei no Mercado Livre, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, de onde eu comprei. Esse aqui é o que eu sempre uso, tá? Esse daqui é o que eu comprei no Mercado Livre, ele é muito bom, tá? Ele não quebra fácil, ó, pode virar o tempo que for, não quebra fácil. Esse daqui não, esse aqui, a gente tem que ter um cuidado a mais com ele, né, pra ele não quebrar. Mas, ele é muito bom, tá? Esse daqui, esse daqui também é, mas, se a gente não conseguir, a gente quer comprar, é, ter bastante em casa, né? Eu comprei um pacotinho desse daqui, veio com 21 rolinhos, né, acho que deu, é, 10, não sei se era 10 metros, 5 metros cada rolinho. Aí, eu comprei um pacotinho que vinha 21 rolinhos desse daqui, acho que eu paguei uns 28 reais. Mas, eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição, né, do vendedor. E também, vamos precisar de 5 folhas. As folhas também, eu cortei o arame a 60 centímetros, tá bom? Olha aqui, eu tenho 4 aqui, vou fazer uma com vocês, tá bom? O pistilo é esse aqui, eu fiz o pistilo, tá? Fiz não, assim, eu pintei o pistilo, porque o pistilo que eu tenho aqui é desse daqui. E, como eu não tenho o pistilo da flor, eu aproveitei que eu tenho esse daqui, aí, o que eu fiz? Eu pintei, peguei a tinta aqui, ó, essa tinta de tecido mesmo, mas, acho que tinta guache também ajuda. Peguei, fiz isso aqui, pintei o pistilo. Aí, deixei secar de um dia pro outro. Ele só seca completamente de um dia pro outro, tá bom? Aí, depois que ele tá seco, eu fiz o quê? Eu vim aqui com o vermelho, a tinta vermelha, ó, esse aqui já tá seco, ó. E, botei só a pontinha dele, ó. Tão vendo? E fiz o pistilo, tá? Eu quis fazer ele amarelo e vermelho, mas ele também pode fazer amarelo, verde e vermelho, né? Vai só colocando as cores uma em cima da outra, depois que tiver seco. Aqui, depois que vocês pintarem aqui o amarelo aqui, no caso, meia horinha que ele tiver já mais ou menos, já, né, não tiver muito molhado, vocês já podem botar ele no vermelho ou no verde, onde vocês quiserem. Mas, pra poder usar eles, como a gente vai usar aqui, como eu vou usar aqui, ele tem que tá completamente seco. Porque eu usei aqui na outra flor, que eu fiz, olha. Nessa flor que eu fiz aqui, eu fiz o que? Eu pintei ele de amarelo, depois botei ele de verde e na pontinha de vermelho. Só que, como eu tava com muita pressa pra fazer, a flor, eu não esperei ele secar de um dia pro outro. Olha, ele acabou saindo aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, borrando aqui as cores, tá? Então, vocês deixam secar de um dia pro outro. Então, pessoal, aqui, a nossa primeira pétala vai ser a pétala P, tá? Nós vamos fazer aqui um cordão de nove correntinhas, tá? Aí, vamos aqui, ó, só meio que fazer o nosso primeiro ponto baixo aqui, ó. Ficar com ele na agulha. E a partir daqui, a gente já vai, já tá usando o nosso arame, tá? Arame cortado a 60 cm, tá? O que eu tô fazendo aqui, eu cortei a 60 cm. E aí, daqui nós vamos começar a fazer. Aí, aqui, nós vamos fechar com o nosso ponto baixo, né? No próximo ponto, vamos dar laçada e vamos fazer meio ponto alto. É bom vocês já cortarem o arame no tamanho, porque aí, vocês podem, né, manusear ele melhor do que ele estando, né, no rolinho assim, né? Se vocês for usar ele, ah, vou usar no rolinho e depois eu corto. Eu acho melhor vocês cortarem no tamanho que vocês desejam a flor de vocês. E aí, depois, né, é... Pra poder ficar melhor, né? Pra poder manusear aqui melhor, né? Então, vamos lá. Fizemos um ponto baixo, meio ponto alto. No próximo, vamos fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo ponto, vamos fazer meio ponto alto. Ai, é meio. Fiz o ponto alto, mas meio ponto alto. No próximo, vamos fazer um ponto baixo. No próximo, vamos fazer novamente um ponto baixo. Aqui, a gente já vai, já tá dividindo, já terminamos a metade da nossa flor, da nossa pétala. Vamos botar aqui no meio e vamos medir aqui, né? Meio a meio, né? A gente fez a 60 centímetros. Temos que deixar 30 centímetros para cada lado. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente mede, né? Aqui, ó. Ponta da outra, pra poder ficar melhor. Aqui, ó, onde nós fizemos esse último ponto baixo, nós vamos fazer uma correntinha, vamos fazer um picô, um ponto baixíssimo. E, novamente, nós vamos fazer um ponto baixo nesse mesmo ponto que nós fizemos aqui. Já estamos agora pro lado direito da nossa pétala. Aqui, ó. Estamos do lado direito da nossa pétala. Agora, nós fizemos aqui o ponto último, um ponto baixo, um picô, um ponto baixo. No próximo ponto, que é esse aqui, nós vamos fazer, novamente, um ponto baixo. No próximo, nós vamos fazer meio ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, novamente, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, meio ponto alto. E no último ponto, vamos fazer aqui o nosso ponto baixo. Vamos fechar com um ponto baixíssimo. Vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo. E já finalizamos aqui a nossa primeira pétala da nossa flor de Natal. Aí, aqui, agora... Só enrolar aqui, até a altura que você quiser picar. E já pode cortar o fio. Tá? Agora, aí, vai ficar uma pétala grande assim. Para a nossa pétala M, nós vamos aqui, tá fazendo um cordão com 12 correntinhas. Vamos pegar aqui o nosso arame. Eu vou pegar um arame um pouquinho menor. Cortar ele aqui um pouquinho menor. Porque, para mim, poder explicar melhor para vocês. Mas, vocês já sabem que tem que cortar ele no tamanho de 60 centímetros, tá bom? Porque está um pouquinho complicado usar ele aqui. Vou usar esse aqui. Vou usar essezinho aqui só. Para vocês verem como é que faz. Tá? Mas, aí, 60 centímetros. Ou 20 centímetros. Ou 50 centímetros. Vocês que sabem o tamanho que vocês querem, tá bom? Aí, aqui, vou fazer o meu ponto baixo. Mas, eu não vou fazer o ponto baixo, tá, gente? Eu vou só introduzir a agulha aqui. Puxar a laçadinha e vou deixar na agulha. Vou introduzir aqui o meu arame, tá? E vou continuar fazendo. Aí, vou fechar agora o ponto baixo. Aí, fiz o meu primeiro ponto baixo. No próximo ponto, eu vou fazer meio ponto alto. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, eu vou fazer dois pontos altos juntos, ó. No próximo ponto, eu vou fazer dois pontos altos juntos. Um. Dois. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, meio ponto alto. Sobrou dois, ó. Duas correntinhas. Na próxima correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Na última correntinha, um ponto baixo. Já dobro aqui, ó. Aqui, aonde eu fiz o último ponto baixo, eu vou fazer uma correntinha e vou fazer um ponto picô. Aí, no mesmo ponto onde eu fiz esse ponto baixo com picô, eu vou fazer novamente outro ponto baixo. E vou, agora, trabalhar o meu lado direito. No próximo ponto, que é esse daqui, eu vou tá fazendo um ponto baixo. No próximo ponto, meio ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, dois pontos altos juntos. Primeiro. Meu segundo ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, dois pontos altos juntos. No próximo ponto, um ponto alto. Aqui, a gente vai fazer exatamente o que a gente fez no lado esquerdo. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, meio ponto alto. E no próximo ponto, um ponto baixo. Vamos fechar. Finalizamos nossa segunda pétala. Cada pétala, nós vamos precisar de cinco pétalas de cada, tá bom? Para podermos estar fazendo a nossa flor de Natal. Pétala Emily. Pétala M feita. Nossa próxima pétala agora, terceira e última pétala. Nós vamos estar fazendo aqui um cordão com 17 correntinhas, tá? Vamos fazer aqui daí, nesse nosso ponto baixo. Mas não vamos completá-lo. Vamos colocar aqui o arame. Agora, nós, agora sim, vamos completar nosso ponto baixo. Fizemos nosso ponto baixo. No próximo ponto, vamos fazer meio ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, novamente, outro ponto alto. No próximo ponto, vamos dar uma, duas laçadas na agulha. No próximo ponto, vamos fazer um ponto altíssimo. Um, dois, três. Novamente, duas laçadas na agulha. E no próximo ponto, nós vamos estar fazendo dois pontos altos duplo. Fiz o meu primeiro. Um, dois, três. Pra quem não sabe como é que é o ponto alto duplo, você dá duas laçadas na agulha. Vou fazer novamente aqui o meu ponto alto duplo, tá? Na próxima correntinha. Nessa correntinha aqui, são dois pontos altos duplos juntos. Então, eu fiz duas laçadas na agulha. Introduzo a agulha. Puxo, passo. Uma. Duas. Três vezes. Duas laçadas na agulha. E no próximo ponto, faço um ponto alto duplo. Duas laçadas na agulha. E no próximo ponto, faço dois pontos altos duplos. No mesmo, na mesma correntinha de base. No primeiro. Meu segundo. Duas laçadas na agulha. E no próximo ponto, faço um ponto alto duplo. Duas laçadas na agulha. E no próximo ponto, novamente, mais um ponto alto duplo. Laçadinha normal, uma laçada só. E no próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Novamente, no próximo, um ponto alto. No próximo, meio ponto alto. Não precisa puxar muito ponto, tá, gente? Quando a gente for fazer o ponto alto e o ponto baixo. Quando a gente for ponto alto duplo assim, pode dar uma puxadinha a mais, né? Pra poder o ponto crescer. Então, fizemos nosso meio ponto alto. No próximo ponto aqui, vamos... Ai, desculpa, gente. Aqui, na verdade, são três pontos altos. Depois dos dois pontos altos duplos aqui, ó. Fiz o ponto alto duplo junto. Dois pontos altos duplos separados. Fiz um, dois pontos altos separados. E mais um ponto alto separado. Então, depois dos dois duplos, são três pontos altos separados. Aí, agora sim, no próximo, meio ponto alto. No próximo, ponto baixo. No próximo, novamente, um ponto baixo. No próximo, no último ponto, uma correntinha. Picô, fechando com um ponto baixíssimo, picô. Vamos ajeitar aqui o nosso arame, tá? Esse arame que eu tô só usando ele de exemplo, tá? Mas, como eu já falei, o arame tem que ser cortado no tamanho maior. Aí, fizemos aqui o nosso ponto baixo. Nosso picô e, novamente, no mesmo ponto, vamos fazer um ponto baixo. Vamos já botar nosso fio aqui pra arrematar. Então, fizemos o nosso ponto baixo, nosso picô, nosso ponto baixo. E no próximo ponto, que é esse daqui, vamos fazer, novamente, um ponto baixo. No próximo ponto, meio ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, novamente, um ponto alto. No próximo, novamente, um ponto alto. Lembra que aqui nós fizemos três pontos altos e meio ponto alto e ponto baixo? Aqui nós vamos fazer a mesma coisa. A mesma coisa que nós fizemos desse lado aqui, nós vamos fazer do lado de cá. Aí, duas laçadas na agulha e vamos fazer aqui um ponto alto duplo. Novamente, duas laçadas na agulha e no próximo, um ponto alto duplo. Fizemos nosso dois pontos altos duplo. Duas laçadas na agulha e aqui nós vamos fazer dois pontos altos duplo juntos, no mesmo ponto. Primeiro. Segundo. Deixa eu soltar mais um aqui. Duas laçadas na agulha e no próximo ponto, vamos fazer um ponto alto duplo sozinho. Duas laçadas na agulha e no próximo ponto, vamos fazer dois pontos altos duplo juntos. Primeiro. Segundo. Duas laçadas na agulha, vamos fazer um ponto alto duplo. No próximo, ó. Depois que nós fizemos aqui, nós vamos fazer dois, só dois aumentos de ponto alto duplo. Então, tem o meu primeiro aqui, tem o meu segundo aqui. Aí, fiz meu último ponto alto duplo e no próximo eu vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto, no próximo, meio ponto alto e vou finalizar com o meu ponto baixo. Finalizei aqui, fecho com ponto baixíssimo. E finalizei minha pétala tamanho M, tá vendo? Não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho, não sei se tá muito claro. Deu uma melhoradinha, ó. Tá? Aí, aqui, vocês vão enrolar no caule e vai finalizar. Ok? Agora, vamos fazer a nossa folha. A nossa folha aqui, eu vou fazer com o arame, tá? De 60 cm, porque eu tenho quatro prontas aqui. E vou fazer uma com vocês, beleza? Então, vamos lá. Aí, na nossa folha, nós vamos fazer aqui um cordão de 17 correntinhas. E assim como as pétalas, nós vamos também já usar o nosso arame. Então, vamos fazer aqui... Nosso ponto baixo pela metade. E vamos completar aqui o nosso ponto baixo. Fichei aqui o ponto baixo. Agora, nós vamos, no próximo, nós vamos fazer meio ponto alto. No próximo ponto, vamos fazer um ponto alto. No próximo ponto, novamente, um ponto alto. Deixa eu ajeitar esse arame aqui, que ele tá muito comprido. Só pra mim, vamos usear ele melhorzinho. Aí, fiz meio ponto baixo, meio ponto alto, dois pontos altos. No próximo ponto, duas laçadas na agulha, vamos fazer aqui nosso ponto alto duplo. Uma, duas, três. Um ponto alto duplo aqui. No próximo, vamos usar duas laçadas na agulha e vamos fazer dois pontos altos duplos juntos. Gente, esse arame aqui embardou. Meu primeiro ponto alto aqui. E vou fazer mais um no mesmo ponto de base aqui da correntinha. No próximo, vou fazer mais um ponto alto duplo. Aqui na folha, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos fazer três aumentos de ponto alto duplo, né? Aqui, eu fiz o meu primeiro. Aí, eu fiz um ponto alto duplo aqui. Aí, no próximo, eu faço dois. No próximo, um. No próximo, dois. Tá? Então, eu fiz aqui meu primeiro aumento de ponto alto duplo. Iniciei com um ponto alto duplo, fiz meu primeiro aumento de ponto alto duplo, fiz um ponto duplo. No próximo, vou fazer mais um aumento com dois pontos altos duplos. Vai dar um total de sete pontos altos duplos assim. De sete pontos altos duplos. Não juntos, né? Porque nós vamos contar aqui, ó. Meu primeiro ponto alto duplo. Um. Dois. Meu segundo aqui tem os dois juntos. Eu já conto como um só, tá bom? Aí, no terceiro, tem um sozinho. No quarto, tem dois juntos. Então, aqui, no próximo. Aí, eu fiz meus dois juntos aqui. No próximo, vou fazer um ponto alto duplo sozinho. Duas laçadas na agulha. No próximo, vou fazer dois juntos. Primeiro, duas laçadas. Meu segundo. Tá vendo? Aí, aqui eu já tenho, ó. Tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Duas laçadas na agulha. Eu vou fazer o meu último ponto alto duplo. Aí, na próxima correntinha de base, eu vou fazer um ponto alto. Na próxima, eu vou fazer um ponto alto. Na próxima, eu vou fazer meio ponto alto. No próximo, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo, novamente, um ponto baixo. Aqui, eu vou fazer uma correntinha no último ponto baixo. Vou fazer um ponto picô. Novamente, eu vou fazer um ponto baixo. Aí, aqui, eu já vou medir o arame. E vou dando continuidade aqui, com ele dobrado. Já pego aqui o meu fio, pra mim, poder tá arrematando. Então, aqui no último, eu fiz o ponto baixo, o ponto picô. E, novamente, um ponto baixo no mesmo ponto. Aqui. Aí, no próximo, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo, meio ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Aí, eu vou começar aqui, o meu primeiro ponto alto duplo. No próximo, eu vou fazer um ponto alto duplo. No próximo, duas laçadas na agulha. No próximo, eu vou fazer dois pontos altos duplos juntos. No mesmo ponto de base. Duas laçadas na agulha. No próximo, eu vou fazer um ponto alto duplo. Já fiz o meu primeiro aumento de ponto alto, tá? Duplo. Duas laçadas na agulha. No próximo, dois juntos. Aqui, a gente vai fazer ponto sobre ponto, né? Que aqui embaixo, ó, nós fizemos dois juntos. E aqui, no mesmo lugar, nós vamos fazer do lado direito, dois pontos altos duplos juntos. Duas laçadas na agulha. No próximo, dois pontos altos duplos juntos. Ou sozinho. No próximo, duas laçadas na agulha. E dois pontos altos duplos no mesmo ponto de base. Duas laçadas na agulha. E no próximo, um ponto alto duplo. Uma laçada na agulha. E vamos fazer um ponto alto. No próximo, novamente, um ponto alto. No próximo, meio ponto alto. E no próximo, um ponto baixo. Vamos fechar com um ponto baixíssimo. E se vocês quiserem fazer uma flor pequena, vocês podem tá fazendo, em vez de fazer as três pétalas, vocês podem tá fazendo duas pétalas, só com duas pétalas, né? Com a pétala P e com a pétala M, né? Aqui é pra uma flor grande. Se você quiser fazer uma flor pequena, menorzinho, vocês podem tá fazendo com a P e a M. Deixa eu ver até onde eu enrolei aqui. Deixa eu medir aqui. Sempre gosto de enrolar o caule aqui. Todos iguais. Aí, aqui, finalizamos nossa pétala. Ó! Nossa folha. Ô, Jesus! É porque parece uma pétala, querendo ou não. Folha finalizada. Então, gente, não podemos esquecer de fazer a nossa selagem aqui, tá? Ó, tá vendo aqui os fiapos? Nós temos que queimar os fiapinhos aqui, pra ela não ficar com um aspectozinho de velha, sabe? Então, aqui a gente tá selando, né? Ó, já tem uma selada aqui. Nós estamos selando aqui as nossas pétalas e vamos selar também a nossa folha. Deixei umazinha aqui pra selar com vocês aqui, ó. Evitem usar a vela em um lugar que esteja fazendo vento, porque se você... Qualquer flor que vocês estiverem fazendo, que vocês forem selar, é... Que vocês estiverem usando a lã, tá bom, gente? Se vocês estiverem usando a lã, tem que selar. Ou se você estiver usando, sei lá, um outro tipo de linha, que esteja mostrando os fiapinhos também, tem que selar, tá? É, evitem, como eu tava dizendo, num lugar que esteja ventando, porque vamos dizer que vocês estão fazendo uma flor na cor branca. Quando o vento bate, ela solta uma fumacinha. Nossa, isso mancha a flor, mancha a pétala. Pétalas claras, tá? Mancha mesmo. Acaba dando uma queimadinha na pétala, tá? Aí, aqui na pontinha, vamos dar uma esquentadinha mais aqui, ó. E vamos pressionar aqui, ó. Pra poder ela ficar com esse cabinho aqui, ó. Nas pétalas também, ó. A gente sela aqui, aí chega aqui na ponta, a gente faz isso aqui, ó. E aí, dá pressionadinha aqui. Beleza? Vamos agora pra nossa montagem. Aqui, ó. Eu tenho aqui... As minhas cinco pétalas, P. Vamos pegar aqui... O nosso pistilo. Pistilinho aqui. Vamos colocar aqui, ó. Juntinho. Eu vou cortar um pouquinho ele. Pouquinha coisa mesmo aqui, ó. Porque eu não quero ele muito junto. Nós temos que colocar eles no mesmo tamanho, ó. Tem que ficar todos... Vou deixar até esse amaranhinho aqui mesmo. Mas todos tem que ficar... O mesmo... No mesmo tamanho. Não pode ficar um pra baixo, um pra cima, não. Ah, eu esqueci de falar quando eu falei do pistilo. Eu também, ó. Passei aqui, ó. Verdinho. Tá? Aqui nele. Deixa eu diminuir um pouquinho a claridade aqui. Eu pintei aqui, ó. De verde também. O cabinho dele aqui. Peguei o pincelzinho. E pintei de verde. Vamos enrolar aqui. Nosso pistilo. Que aqui, ó. Quando a gente dá esse enrolado aqui. Já é mais ou menos onde a gente vai colocar. Né? As nossas pétalas. Deixa eu fazer um pouquinho mais embaixo, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Dei seis enroladinhas aqui no pistilo. Vamos para a nossa primeira pétala. Ó. Vendo aqui, a gente sempre tem que deixar esse espacinho aqui, ó. Aonde nós colocamos aqui, aonde nós enrolamos é onde a gente vai deixar a nossa pétala. Então, ela vai ter isso aqui de caule. Por isso que eu falo pra poder enrolar bastante o caule aqui, tá? Aí, aqui, ó. Vamos dar. Vamos dar. Uma, duas enroladas na nossa pétala. Vamos pegar a nossa próxima pétala. Que já é nosso caule também, tá? Então, vamos lá. Próxima pétala P, tá, gente? Temos que dar uma ajeitada. Temos que colocar todas no mesmo tamanho, na mesma altura, tá? Vamos enrolar. Uma, duas, três. Como são cinco, a gente tem que colocar bem juntinhas uma da outra, né? Mais uma. Do ladinho, uma da outra, ó. Vamos aqui. Uma, duas, três. Depois a gente vai conseguir ajeitar direitinho. Eu vou dar um nó aqui só pra segurar. Tá? Elas. Eu fiz o nó, nem mostrei direito, mas no próximo eu mostro pra vocês, ó. Seguro as três, eu venho aqui e dou uma ajeitadinha. Na próxima. Vou deixar tudo separadinho pra não ter esse problema de grudar um no outro. Meço, se tá todas no mesmo tamanho. Enrolo uma, duas, três vezes. Eu puxo bastante, tá, gente? A próxima. Vejo se tá todas do mesmo tamanho, pra não ficar uma pétala maior que a outra. Enrolo uma, duas, três. O nó eu faço da seguinte forma, pra poder segurar. Aqui tá o meu, aqui tá a minha linha. Aqui, ó. Eu rodo a mão. Faço isso aqui e passo... Por entre as pétalas. Depois que a gente colocar tudo, a gente dá uma ajeitada. Eu vou dar mais uma assada aqui, ó. Porque eu quero que fique igual, ó. Novamente, vou dar um nó aqui. Vamos lá. Agora, nós vamos pegar as nossas... Essas pétalas M. Aqui, as nossas pétalas M, nós vamos intercalar. Deixa eu botar assim, ó. Nós vamos intercalar aqui, ó. Entre uma e outra. Tá bom? Então, pra isso, nós vamos ter que dar uma leve ajeitadinha aqui, ó. Pra gente saber onde é que a gente vai intercalar uma e outra. Tá bom? Ó. A gente vai colocar uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Tá bom? Se vocês quiserem fazer essa flor também com quatro pétalas só também, não tem problema. Vamos colocar nossa primeira aqui. Olha. Se esmece direitinho, porque ela tem que ficar sobressaindo a de baixo, ó. Tá vendo? Tem que sobressair uma, duas, três. Próxima. Próxima. Uma, duas, três. Já vou dar um nó aqui pra segurar essas duas. O nó dá mais segurança. Tá? Próxima. Cuidado pra não botar do lado avesso, hein, gente? Meço pra ver se estão todos do mesmo tamanho, se estão intercalados certinho. Um, dois, três. Tá vendo aqui? Próxima. Aqui eu vou dar um nó também, tá? Por quê? Vamos agora pra nossa quarta aqui. Gente, às vezes fica claro demais, às vezes fica escuro. Quero que vocês vejam mais nisso do possível. Tá, ó. Colocamos a nossa segunda pétala. Uma, duas, três. Vamos botar nossa terceira aqui. Terceira, nossa quarta. Tem que tomar cuidado aqui, ó. Os aramezinhos, porque eles acabam enrolando a linha. Acaba enrolando a linha e acaba atrapalhando um pouquinho. Então, vamos lá. Vamos lá. Nossa, a última que eu vou colocar aqui. Aqui, ó. Todos estão intercalados, ó. Minha última eu vou colocar aqui. 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 Vamos dar um nó aqui. Aqui, gente. Se vocês quiserem fazer a flor menor, aqui já é, tá? Uma flor. O que vocês vão fazer? Vocês só vão abrir aqui, ó. Dentro também. Tá vendo? Uma, duas, três, quatro, cinco. E aqui atrás a mesma coisa. Vocês vão abrir sempre intercalando. Porque ela vai ficar mais abertinha, tá? Eu não vou abrir muito, não. Porque senão vai esgarçar ela. E eu ainda vou colocar as outras pétalas. Deixa eu salvar aqui a linha. Pronto. Pra próxima. Grande. Olha como é que ela tá por dentro, ó. Ela sempre tem que sobressair a do meio. Entre uma e outra. Essa aqui a gente nem usa cola, né? A gente só usa no finalzinho, quando a gente quer arrematar, né? A parte de baixo aqui do nosso caule. A parte de baixo aqui do nosso caule. Vamos lá. Isso. Vamos pra nossa última, olha. Essa última vai aqui. As folhas é a mesma coisa, a gente vai fazendo intercalando também. Uma flor muito linda. Se vocês quiserem fazer também o pistilho só amarelo, não tem problema, tá? Porque eu pesquisei como é que era o pistilho dessa flor, aí ela tem três tons de cores, né? Ela tem amarelo, tem o verde, tem o vermelhinho na ponta. Aí, eu quis fazer só com o vermelhinho na ponta. Mas, se você fizer tudo amarelo também, vai ficar bem bonitinho o pistilho dela tudo amarelinho, já que ela é vermelha, né? Ainda mais que esse vermelhão aqui, né? Vocês veem que nem dá pra ver o pistilho direito, ó. Mas aqui tá o pistilho. Se eu tivesse feito ele tudo amarelo, ele ia aparecer mais. Mas depois eu vou abrir também, né? Ela. Vamos para nossas folhas. As folhas, o quanto mais altas vocês puderem colocar, melhor, tá? Aqui, ó. Tanto que eu tô usando aqui de espaço. Vamos, uma, duas, três. Vamos dar um nó. Vamos dar um nozinho sempre quando a gente enrolar uma pétala ou a folha, pra poder deixar mais seguro. Porque senão, a gente não consegue segurar direito aqui pra poder dar o laço, ó. Pra dar a volta, ó. Já deu um nó, já fica seguro. Próxima. Um, duas, três, vai. Eu amei fazer essa flor, muito linda. Eu queria muito ter postado o vídeo antes pra vocês dela. Mas não tenho, infelizmente, não deu. Então, se vocês estão gostando do vídeo, se vocês chegaram até aqui, dá um joinha aí. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações, pra vocês receberem as notificações aí dos vídeos que vai ser lançado durante a semana. Tá bom? Toda semana. Quando vocês dão um joinha aí, o YouTube, né, entende que vocês gostam do meu conteúdo. E, é, publica ele, mostra ele pra mais pessoas, né, que assim como nós gostamos de crochê e de flores, né, decorações e tudo mais. Vamos pra nossa quarta. Deixa os comentários de vocês, ver o que vocês acharam sobre o vídeo. Uma, duas, três. Me perguntaram se pode dar sugestão de flores. Pode dar sugestão de flores, sim. Só que, às vezes, eu tenho que procurar, porque, às vezes, eu não tenho, né, então, eu tenho que procurar e, é, não quer dizer que deu a sugestão e eu logo vou fazer, não. Tá, gente? Eu tenho que procurar, eu tenho que pesquisar, tenho que ver o grau de dificuldade pra mim poder tá passando pra vocês. Tá bom? Porque nem todos os vídeos que eu faço aqui é de minha autoria, né, eu simplesmente vejo, é, é, vídeos de outras línguas ou procuro, é, passo a passo de, de outros, de Pinterest, de outras línguas também. Então, eu tenho, querendo ou não, tenho que dar uma traduzida pra depois eu fazer e depois passar pra vocês. Então, fica, não fica fácil de fazer logo, né, mas eu procuro sempre tá atendendo vocês, tá bom? Pronto, gente, olha isso. Vamos enrolar aqui o nosso caule. Agora, pra enrolar o nosso caule, a gente tem que enrolar com todo cuidado, ó, porque, olha só, vê se precisa usar arame engalvanizado pra poder fazer caule. Não precisa, isso aqui já é um caule. Essas folhas estão aqui, eu acho que eu vou até diminuir um pouquinho dele, né, porque eu não quero que ele fique muito grande, eu tô vendo ainda. Eu vou enrolar ele aqui com vocês, né, mas aí você fica a critério de vocês, como que vocês querem que fique o caule de vocês, tá bom? Ó, eu vou enrolar aqui com bastante cuidado, ó, porque não pode ficar amostra nenhum pedacinho do arame. Então, a gente tem que, ó, enrolar com o maior cuidado, já também pra gente não bater nas pétalas e amassar. Eu sou canhota, então, eu só consigo enrolar de um lado, então, vou tentar desse lado de cá, tá vendo? Ah, e me perguntaram também sobre se eu não consigo fazer, porque eu sou canhota, gente, eu não consigo fazer do lado direito. Eu aprendi a fazer crochê com uma pessoa destra, tá? Eu sou canhota, mas é a mesma coisa que fazer no destro, tá? Não tem mistério nenhum. Mesma coisa que você faz do lado direito, dá pra fazer do lado esquerdo também, tá? É repetição, mesma coisa que você faz de um lado, faz de outro. Aqui, olha, vou terminar de enrolar aqui, depois eu volto com vocês. Então, pessoal, voltei aqui, ó, já dei a enrolada, eu quero aqui nesse tamanho. Cortei aqui, ó, um pedaço, uns pedaços do arame que ficou sobrando demais. Deixei isso aqui, porque quando a gente vai colocar num arranjo, né, a gente tem que ter uns pedaços de arame livre pra poder entrar no isopor ou naquela esponja pra flores, né? Então, deixei aqui. Agora, nós vamos fazer a seguinte forma, antes da gente dar uma ajeitadinha nela, vamos dar aquela queimadinha no nosso caule. Também, pra poder dar uma selada, e às vezes até na pétala ou na folha fica também mostrando, né, as fibras da lã. Aí, a gente faz isso aqui, ó, só pra poder dar uma... Porque a gente manuseia, né, as pétalas, e acaba subindo também, querendo ou não. Mas, olha, só fazer isso aqui. Não, não tá aparecendo mais, estão vendo? E agora aqui, ó, nós vamos dar a nossa ajeitada. O que vocês podem fazer também? Ah, achei que tem pouca folha. Vocês podem ir colocando mais folha, intercalando, tá bom? Tem, tem... É, eu já vi, né, mesmo, é, flores, é... A flor de Natal, que ela é cheia de folhas embaixo, né? Então, fica aquela folhagem bem grande. Essa daqui, diferente dessa daqui, essa daqui eu fiz um pouquinho mais juntinha, ó. Como vocês estão vendo, ela é mais juntinha, né? Fiz ela bem mais juntinha. E essa daqui eu fiz ela um pouquinho mais separadinha, porque aí você vai do querer de vocês. Aí, vamos empurrar as folhas para baixo. Vamos empurrar as pétalas grandes para baixo também, intercalando entre uma folha e outra, olha. Não tem importância ficar na mesma direção da folha. Agora, as médias também, ó. Tá vendo aqui, ó? Vai empurrando. E agora, as pequenas, ó. Tá vendo aqui? E agora, aí vocês empurram o quanto vocês quiserem. Se vocês quiserem a flor mais aberta, se vocês quiserem a flor mais fechada, igual essa daqui, essa daqui eu deixei um pouquinho mais fechadinha, essa daqui eu quero só assim, um pouquinho abertinho. E agora, aqui os pistilhos, nós vamos abrir também, ó. Vamos abrir os pistilhos. Esse pistilho, ele é bom, porque ele é grossinho. O arame dele é bem grandinho, então, ele é maravilhoso. Agora, eu tô percebendo que eu devia ter feito um pistilho todinho amarelo, pra vocês poderem ver melhor. Mas, ficou linda também. Vocês abrem o pistilho, ó. Tô abrindo aqui o pistilho. Vou dar a dica de vocês fazerem com ele toda amarelo. Aí, se vocês quiserem abrir mais a flor, vamos abaixar mais as nossas folhas. Nossas pétalas. Aí, como eu falei com vocês, ó. Essa aqui, como eu quero ir lá mais aberta, ficou tipo, vão aqui, né? Vocês põem mais folhas, tá bom? Eu vou fechar um pouquinho mais a folha aqui. Eu não quero que fique esse vão. Aí, quando vocês forem colocar, né, no arranjo, quiserem colocar mais folhas aqui, vocês vão fazer da mesma forma. Vocês vão colocando mais folhas, intercalando entre uma e outra, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, gente. Eu sei que eu demorei pra voltar a fazer vídeo, mas eu estou voltando aqui, né? Comecei com essa lindeza aqui. E na próxima semana, eu vou voltar com um vídeo de um novo padrão, mas não vou falar de qual flor que é. Às vezes, eu faço, eu posso fazer um vídeo repetido, mas o jeito de fazer é diferente, tá? Às vezes, tem gente que tem dificuldade de fazer um tipo de flor. Aí, é sempre bom dar uma atualizada naquele jeito que eu fiz, né? Como eu disse que eu fiz uma folha? Essa aqui eu fiz desse jeito. Mas, com certeza, eu vou conseguir achar um outro jeito. Vou conseguir achar ela com as pétalas maiores, entendeu? Né? Pra chegar o mais perto possível da flor verdadeira. Então, eu conseguindo, com certeza, eu vou vir aqui gravar com vocês e vou sempre colocar que é um padrão novo, né? É uma atualização, vamos assim dizer. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, deixem o comentário aí que tá bom. Vou deixar o link do arame onde eu comprei também, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.